Desde o último sábado está sendo realizado em toda a Diocese de Castanhal diversos retiros, reunindo a juventude em torno da palavra, da reflexão, da oração com o carisma dinâmico dos jovens. Em cada retiro, muitos jovens reunidos com palestras, catequeses, momentos de encontros que fortalece e impulsiona a evangelização juvenil. Em círculos, sentados atentos, cantando com alegria, de joelhos, é a juventude da Diocese de Castanhal em dias de retiro, rejuvenescendo diante de Deus e da palavra. É motivo de alegria poder chegar em todos os lugares onde estão acontecendo os retiros de carnaval. Estamos aqui na paróquia de São João Batista, no município de Primavera. Temos mais de 400 jovens participando, até jovens de outras igrejas. Isso é muito bonito. E com eles procurando refletir sobre o sentido da vida e mostrando que a vida deve ser um dom que nós partilhamos com os outros, nos preocupando com tantas pessoas que sofrem, que passam dificuldades. Deus sempre tem muito mais pra mim Bem mais que eu possa imaginar Deus sempre tem o melhor pra mim Eu vou viver e acredita Esse já é o segundo ano que eu venho no retiro e todas as vezes a gente sai renovado, sai com mais alegria, né? E eu espero que o povo daqui, assim, não deixe essa alegria só aqui, transmita, assim, quando eu sair daqui Na organização e apoio, diversos fiéis se voluntariam nesses dias de retiro ajudando na cozinha, nas atividades, na comunicação, praticando caridade. Então é muito importante, é satisfatório ver a alegria, ver o jovem poder se abrir, ver o jovem poder falar um pouquinho de si pra nós Então isso nos faz sentir muito útil E nos faz nos sentir luz ao mesmo tempo Em um lugar especial e em destaque dos retiros está Jesus Eucarístico levando jovens para os vários momentos de adoração e encontro pessoal com Cristo que permanece no coração da juventude que se alimenta da palavra e do pão vivo Jesus Dom Carlos Vezelete acompanha cada retiro levando ânimo com sua presença jovem contagiando a todos despertando o carinho do povo para com seu pastor Para o bispo são dias de saída, de retiro em retiro reflexões, diálogos com jovens, celebrações a força do pastor impulsionando a evangelização Em meio à alegria dos jovens, de dias especiais de evangelização Dom Carlos participou, se envolveu, caminhou com o seu povo Isso anima muito o meu coração Ver a diferença que fazem os jovens reunidos em oração debatendo a respeito dos problemas da sua idade mas ao mesmo tempo se preocupando como ser instrumento de transformação da sociedade Estamos também na iminência da quaresma e o propósito deles é uma vida nova Nós temos que valorizar os jovens acreditar neles, apoiá-los e sustentá-los em sua caminhada que é muito bonita